Olá a todos do canal Hot Notícias e desde já, já deixa aqui a sua mensagem de feliz aniversário para a Bruna Marquezine se é que você curte ela né, aliás eu pergunto para você além da mensagem de aniversário você curte Bruna Marquezine? Sim ou não? Comenta aqui porque nós aqui do canal curtimos sim né inclusive acompanhamos aí bastante a vida dela e de Neymar né, sempre torcendo aí para uma volta do casal também ok? Então galera, vamos aqui direto e reto as informações do aniversário de Bruna Marquezine a atriz global que está meio afastada aí da Globo né, andou viajando por aí, está meio lá, meio cá sempre aí nessa história toda que envolve Neymar, na torcida de que voltem ou não vamos aqui detalhar o que aconteceu no aniversário dela a Bruna completa na verdade 24 anos hoje né, porém aproveitei ontem para comemorar em um show de Sandy e Júnior no Rio de Janeiro muitos famosos tiveram com a atriz como Bruno Galhassi e Giovanna Elban Bruno também recebeu muitas mensagens né, homenagens online de amigos e admiradores por exemplo tivemos aí a empresária Carol Sampaio que é criadora do baile da favorita acabou desejando para ela muitas felicidades em seu Instagram e ainda afirmou amar ela já Fernanda Paz Leme publicou uma foto com o Bruna Marquezine ao lado de Júnior durante esta mesma noite Bruna acabou publicando um vídeo enquanto estava a caminho do show e nesse vídeo apareceu com uma série de famosos interpretando os versos de Olha o que o amor me faz, música de Sandy e Júnior a dupla estão em meio a uma turnê comemorativa Nossa História que está marcando o retorno da mesma aos palcos após mais de 10 anos separados é galera, realmente é complicado né, quando uma dupla termina para voltar não é nada fácil isso vale também para as bandas aí, as famosas boybands, é meio difícil e nesse vídeo aqui galera, complementamos aí com muitas fotos aí da Bruna Marquezine com a galera toda aí que esteve no aniversário dela e quanto ao Neymar, a pergunta que fizemos lá no título Cadê Você Neymar a resposta é nada, Neymar não mandou absolutamente nada para ela não fez nenhum isso, não deu os parabéns, não esteve no aniversário dela não teve absolutamente nada até este momento em que fechamos a matéria mas caso aconteça alguma coisa, seremos o primeiro com certeza a colocar aqui para vocês essa novidade que seria aí de muita felicidade para bastante gente né até porque galera, vamos combinar né, Neymar e Bruna Marquezine combinam bastante e ele fica tranquilão com ela, vocês concordam? joga até mais futebol e repito, já deixo aqui a sua mensagem de felicidade para Bruna Marquezine